Dormir, 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 dormir mais um pouquinho, dormir é sempre bom. Bel! Bom dia, Bel! Como você tá? É se eu usar a ladrinha, ó. Isso, foi o Will dessa vez, né? Sai daqui. Como é que você tá, Bel? Opa! Vai, vai embora sim, vai embora sim. Confia, mano. Vai embora sim, ó.